TRTB, TRTB, 28 para renovar, 28 para a gente mudar, TRTB, 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 TRTB. TRTB, mais uma vez com vocês, comentário, a gente está vendo aqui na época, muito interessante essa matéria, o governo parou, está aqui a gerentona, a gerentona, manda para o Congresso um orçamento com déficit de 30 bilhões de reais para o ano que vem. Ficou com medo das pedraladas, dona Dilma, do ano passado, 100 bilhões você gastou, mas agora manda um déficit para o ano que vem. E o Levi, Joaquim Levi, que representa mais banqueiro do que o próprio governo, aliás, do que o próprio povo, o governo representa, está querendo salvar as compras públicas e a própria pele, o que é exatamente as agências de avaliação que estão colocando o Brasil em situação difícil. Olha aqui, o Estado quebrou. Aqui, gente, é um absurdo isso aqui. O Estado quebrou. Olha, o Brasil devendo dois trilhões e meio de reais. Olha que ponto que chegamos. Dona Dilma, o Henrique deixou, em 2002, um déficit para a população pagar, ou seja, uma conta, uma conta de 600 bilhões de reais. O Lula elevou para 1,2 trilhão, e a senhora, em apenas 4 anos e meio, 4 anos e ponto, 4 anos e 9 meses, elevou para 2,5 trilhões e 10 bilhões. Isso é um absurdo, isso é criminoso. Fora o que já pagamos. E agora vem o Sr. Levi querendo fazer a CPMF e mais impostos, vai subir a gasolina, não é? O dólar já superou, não é? Os 4 já vai buduado e você paga a conta. Está aqui, está aqui uma matéria muito boa desse túnel. E você que paga a conta. Olha, o isquinho, hein? Está de cento e tanto, vai para duzentos e tanto. Isso aqui é para falar na ponta de cima, hein? Mas e o feijão e o arroz e o tomate? Isso que ninguém reclama, não pode reclamar, está tudo bem. Olha, é um absurdo, não é? A conta que nós estamos pagando pela inépcia, a inoperança desse governo é altíssima. Ela dizia na propaganda ano passado, oh, a conta de luz vai baixar em 18%, subiu mais de 100%. A gasolina está lá em cima e a Petrobras está devendo, nos Estados Unidos, 77 bilhões de reais, de dólares. Vai ter que pagar lá, hein? O governo americano está processando, não é? Estados, empresas de previdência privadas dos Estados Unidos, Estados inteiros, cidades inteiras. Dona Dilma já é ré lá. Quem vai pagar essa conta de novo? O Brasil, porque essa grana ela não tem. E as pedaladas assinadas. Está aqui o Augusto Nath, que nos próximos dias irá exatamente colocar essas contas. Os estragos do populismo, Lula, Chaves, Nicolás Maduro e a dona Cristina Kirchner Laluca. É isso aí, a irresponsabilidade desses governos vermelhos, vermelhos e vergonha deveriam ser. O Fórum de São Paulo, essa turma que está querendo afundar com a América Latina sobre os auspícios do Fidel Castro. Aliás, o Papa deve ter ido lá agora exatamente, para dar até extrema unção, não sei, a ele, porque ele está com a cara tão... Chegou o momento, já assassinou tanta gente, matou tanta gente, mandou para o espaço tanta gente. Então foi agora pedir perdão. Deve ter pedido o Papa, resolvi me converter na última hora. Mas e a dona Dilma, vai se converter? Se converter, sabe o quê? Dona Dilma, vai embora. Se converter é que tenha realmente um pouco de razão no seu cérebro e veja que não tem condição de tocar mais esse Estado brasileiro. nós não queremos mais tanto sacrifício do povo. Ou a UTS é caça-chapa, teme ele Dilma, ou o TSE o manda ele embora, para gerar impeachment, ou o próprio Congresso impedindo essa senhora. Uma coisa é certa, não vamos pagar essa cota. Cansei. Eu e 204 milhões de brasileiros. Bye! Um abraço a todos. Até o próximo comentário. BRTV BRTV 28 para renovar 28 para a gente mudar BRTV 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 BURA